Bom, chame agora o Sr. Vítor Manuel Fernando Pinto Claro. Ora, boa tarde a todos, Srs. Vereadores, Srs. Vereadoras, caros municípios. Para quem não sabe, eu sou o Presidente da Academia de Instrução Recreio Familiar Almadense. Não é meu timbre falar fora das instalações da Academia, para interesses da Academia. Eu penso que aquilo que é para ser falado na Academia é dentro das portas da Academia, numa Assembleia Geral, pós-associados, mas vejo-me na obrigação de ter que vir aqui hoje. E hoje porquê? Porque estamos numa situação de que ainda não foi apresentado o protocolo com a Academia Almadense, Câmara Academia, pela cedência das salas durante o ano que estamos em vigor, 2019. Como sabem, até dia 10 de janeiro é a primeira tranche que é sempre entregue à Academia. Nós temos que controlar todas essas verbas que vamos conseguindo a nível de cotizações, a nível de eventos, a nível das verbas que entram com estes protocolos, para podermos ter as contas em dia na Academia. Pelo menos tentamos resolver os problemas da Academia. Temos 29 elementos ali dentro da Academia a ganhar ordenado. 12 na cultural, 7 na desportiva, temos os funcionários da Academia, que são 7, temos o nosso maestro, temos o nosso técnico de... Quer dizer, temos ali no conjunto de todos, professores, monitores e funcionários, 29 pessoas a ganhar esse ordenado. Eu e todos nós, quando trabalhamos, recebemos o nosso ordenado. Se não recebemos a tempo e horas, reclamamos. Eu estou a levar constantemente com os professores e monitores. Eu ainda não paguei aos funcionários da Academia o subsídio de esse terceiro mês. Ainda não paguei aos professores, monitores, maestro, técnico de som. Devo o mês de janeiro e devo o mês de fevereiro. Eu não tenho condições de enfrentar esses mesmos trabalhadores. E isto é muito mal. Eu não gostava de estar aqui em público, estar a dizer a situação da Academia. A Academia é uma instituição muito grande, uma instituição com muitos associados e uma instituição que está a fazer agora 124 anos de existência. Isto requer muita, muita responsabilidade, requer muito, muito amor pela coletividade em si. E estamos a chegar a uma situação que não sabemos já o que é que tem... Já não sei o que é que tem de fazer. Eu já tenho... Já vou... Quando saio de casa para ir para a Academia, eu já vou com receio de encontrar os professores e monitores. Independentemente de eu falar com eles, saber dizer que... Para esperar e aguardar é até realmente termos esta decisão dos valores para podermos pegar. Além disso, temos outras coisas, não é? Outras despesas. A água. Já há uma série de meses que não pagamos água. Temos a luz todos os meses com cortes. E nós temos que ir arranjar dinheiro para pagar para não termos os cortes de luz. É uma situação muito, muito ingrata. Eu não gostava de trazer esta situação aqui hoje, mas vejo-me na qualidade de trazer. E porquê também? Porque nós despesas temos todos os dias. E a Câmara Municipal de Almada, quando faz o protocolo com a Academia, por sua vez, durante o ano, vai ocupando as salas, a Cine Teatro 1, Cine Teatro 2, não só para a Câmara, mas para outras instituições. Instituições essas que, ocupações da sala, ano mês de janeiro, fevereiro, e durante o mês de março, há lá uma série de mãos, a nível da Câmara. Inclusive, estas duas agora, da metropolitana, quando lá foi, que nos exigiu, nos camarins, terem, as camarins estarem quentes, para derivar dos instrumentos. Tive que mandar ir ao Leroy, comprar quatro aquecedores, para pôr um aquecedor em cada camarim. Isto é despesas que a Academia vai tendo, e depois não aparece dinheiro para suportar tudo isto. Tenho em conta esta situação. O que eu queria dizer, era ministro, e dizer também, para terminar, dizer à Sra. Presidente, que ainda estou a aguardar, a situação, das obras da Academia. A Sra. Presidente, em fevereiro, na primeira reunião, que tivemos com os corpusciais, com a Sra. Presidente, a palavra, para mim, conta, e eu disse à Sra. Presidente, que a palavra, para mim, às vezes, conta mais do que aquilo que está escrito. E a Sra. Presidente, disse-me para mim, que até ao final do seu mandato, queria as obras da Academia concluídas. Espero bem que sim. Não se esqueçam desta situação. Está bem? Pronto, obrigado. Relativamente à Academia, Sra. Vítor, me opina, Eu fiquei a saber da situação da Academia quando me enviaram um e-mail, penso que na segunda-feira. e, de imediato, tentei perceber, até porque o contrato que nós assinámos foi em maio, do ano passado. Portanto, os senhores receberam, em maio, o montante do ano. O montante do ano. E, Sra. Vítora, Sra. Vítora Manuel, já lhe. E, portanto, eu confesso que estava, tinha ficado com a ideia que era de um ano a ano e depois é que, na própria segunda-feira, que vi esclarecimentos e que me disseram, relembraram, que era a índice. E, de imediato, posso-lhe garantir que, até ao final desta semana, esta questão fica resolvida. Porque é inaceitável e, e eu já o disse aqui várias vezes, é inaceitável e não há razão nenhuma para isto não estar resolvido. Portanto, até ao final desta semana vai ser resolvido os serviços têm indicação de imediatamente fazerem protocolo. Dito isto, dito isto, eu, entre janeiro e março, penso que já fui uma ou duas vezes à academia e que até já nos cruzamos. E até penso que o Sr. Vítor Manuel tem o meu telefone pessoal. Se não tem, já teve. Porque eu lhe odeio. Se não tem, já teve. Já teve. Mas agora, pronto. Era no telemóvel. Pronto. Está bem. Era no telemóvel. Até já teve. Portanto, eu percebo que o Sr. Vítor vem aqui dizer o que quiser. Mas se está tão aflito e se diz que não gosta de três dos assuntos da academia, tinha muitas maneiras de dizer, assim, dá-lhe o meu telefone que eu telemóvel pessoal. Portanto, uma dificuldade ligava-me. E isto, eu volto a dizer, uma dificuldade que está, liga-me. Portanto, eu não invalido que tenha cá vindo. Mas eu, de facto, só fiquei a saber, peço desculpa, não consigo ter todos os protocolos na cabeça com as datas finais ao mesmo tempo, eu só fiquei a saber da situação da academia na segunda-feira, hoje temos quarta e ontem foi feriado. E de imediato, foi na sexta, ou na sexta, sim, ou na sexta, na segunda-feira, reuni com os responsáveis pelo departamento de cultura a dizer o que é que se passa aqui. Porque é que isto não está devidamente assinado. E portanto, estamos todos de acordo. E era para ser em janeiro e não foi. E tem que ser. Tem toda a razão. Agora, eu o que lhe peço é se, ainda por cima, se voltar a acontecer. Até porque todos nós sabemos da importância da academia e a importância da academia para as atividades da Câmara que têm sido sempre um parceiro de toda a hora, todo o momento, tem o meu contato pessoal e se perdeu no telemóvel, eu volto de lhe atar. E portanto, o que lhe peço, mas também, quer dizer, se há coisa que não é difícil é arranjar o telemóvel, volta-me a ligar e liga-me. Dizer assim, olha, estou aqui com um problema. E portanto, e não deixamos chegar a situação como diz que chega e que está com os salários atrás, de janeiro e de frango. Já quando houve outra situação, são de salários entrados, eu sempre digo que é inadmissível. Portanto, se há um momento de aflição, é pegar no telefone e ligar. E eu tenho o meu e-mail, tenho tudo, tudo o que for necessário. Ah, lá. Para eu poder... todos os dias tenho telefonado lá para baixo para a Sra. Presidente. Todos os dias? Pronto. Depois podemos falar e verificar isso. Agora, eu o que lhe estou a dizer é sexta-feira, segunda reunimos, ontem foi feriado, hoje a reunião de Câmara, a questão vai ser resolvida. Relativamente às obras, tem razão, eu a palavra é dada, gostava de fazer, ver a sala da Academia reabilitada, também já falámos, acontece que a sala pequena da Academia foi feita com fundos, neste momento, ou fazemos uma candidatura ao IFRU, ou temos que ver em que moldes é que podemos arranjar financiamento para as obras, pedi que o vosso projeto fosse examinado também pelos nossos departamentos competentes e vamos ter que conversar nisso. A minha preocupação maior é que não tenho os montantes necessários... O projeto já foi, foi analisado já. Pronto. a senhora Vítor Manuel tinha um par. Depois podemos falar em concreto sobre isto. O que eu lhe quero dizer é que continuo a achar uma prioridade a realização da Academia. E até, penso, que na próxima reunião terei boas notícias para si. Só para dizer que estamos a trabalhar nisso, o problema maior é poder arranjar financiamento para o fazer. Pronto. Como sabe, e como já falámos várias vezes, várias vezes, portanto, não é nenhuma novidade que estamos a trazer. Passamos agora à proposta do contrato de cedência da Academia Almadense. Esta questão foi, aliás, suscitada na última reunião de Câmara. Felizmente, tal como disse, os trabalhos já estavam em curso, a proposta estava a ser finalizada, e mais uma vez vos trazemos aqui o acordo que é feito com a Academia Almadense, que já é tradicional, os montantes são os mesmos, mas as condições são diferentes. E quais são a diferença das condições? É que, relativamente às cedências da sala da Academia, na sala pequena no Cine-Teatro, o valor é de 45 mil euros nos termos do contrato de cedência, cuja minuta se anexa à proposta, e as condições dessa cedência são as seguintes, são 100 dias de cedência para o Cine-Teatro, a sala pequena da Academia Almadense, ou seja, para a Câmara poder também, a Câmara é muitas vezes solicitada por grupos que querem poder apresentar os seus trabalhos, não têm meios para apresentar ou para pagar uma sala após apresentar e, portanto, a Câmara ter grupos, associações, conferências, reuniões de professores, há uma série de iniciativas que são feitas e, portanto, a Câmara por acaso, não, o montante aumentou, estou a dizer um erro, o montante aumentou relativamente ao ano passado, para essas, as 100 cedências são idênticas, na sala mais pequena, no Cine-Teatro aumentaram sim na sala grande, depois da avaliação que fizemos o ano passado, onde ficámos ainda aquém das cedências na sala mais pequena, esperamos que este ano seja executado a 100%, mas ultrapassámos sim as cedências da sala grande e também por isso é que o montante aumentou relativamente ao ano passado, portanto, disse um erro, não se manteve, aumentou. Portanto, nós consideramos que, bem, este contrato de cedência com a Academia Almadense não é, mais uma vez, a Câmara não pode estar a pagar salários a funcionários de coletividades, não é essa a sua obrigação, mas a Câmara considera que a Academia Almadense é um parceiro essencial para a vida cultural e social de Almada. Tem das salas mais emblemáticas, mais bonitas e mais emocionantes, sempre que há um grande espetáculo de toda a Almada. E penso que conseguimos ter uma relação benéfica, não só é evidente e naturalmente estamos a fazer, pagamos as cedências que pedimos, mas também permite que aquela sala tenha sempre vida. Sabemos que é difícil, muitas vezes, para as coletividades terem uma programação regular e também gostamos de ver neste contrato de cedência quase uma parceria. para que aquela sala possa continuar a ter sempre mais e mais vida, aquelas duas salas que tão importantes são para o nosso Conselho. Portanto, é o que me prazer dizer sobre esta proposta, de resto, os termos são aqueles que eu descrevi com as pequenas alterações que também mencionei e deixo à vossa consideração. Vamos passar à votação. da proposta 240-2019, quem vota contra, quem se abstém, e a proposta foi aprovada por unanimidade. da proposta de cedência. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL